Música Alô, bom dia camaradas, bom dia companheiros, companheiros e internautas do Facebook, companheiros que nos assistem na TV Grabois, eu sou Rosanita Campos, sou coordenadora da Cátedra Cláudio Campos, da Fundação Maurício Grabois. Companheiros, hoje nós temos um importante debate de um tema candente, extremamente atual e importante para a gente discutir, que é sobre política econômica, trabalho, emprego e novas bases tecnológicas. Nós vamos, esse debate faz parte do ciclo de debate 2023 da Fundação Maurício Grabois, o governo Lula, a reconstrução nacional e o nacional desenvolvimentismo. Então, eu quero convidar para fazer a abertura do nosso debate, a apresentação, o nosso professor Nilson Araújo de Souza, que é diretor da Fundação Maurício Grabois e professor titular da Cátedra Cláudio Campos. O professor Nilson é economista, tem uma formação e um currículo vastíssimo, que a maioria de vocês que nos acompanhamos já devem conhecer. E eu, então, quero imediatamente passar a palavra ao companheiro Nilson Araújo de Souza. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo? Está bom, seu senhor. Seguinte. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente da Fundação Maurício Grabois, o padre Alberto Ponteiro, pelo fato de ter apoiado sempre esses eventos que a gente tem organizado. Meus cumprimentos à Rosa Anitta, meus cumprimentos ao nosso mediador, que é o Nivaldo Santana, da CTB. E é o melhor mediador que eu já vi, é um grande mediador. Meus cumprimentos aos três palestrantes, ao professor Sérgio, ao professor Mariana e à professora Verena. Nós definimos esse seminário, esse evento, para procurarmos para cada mesa escolher as pessoas que tinham mais condições de desenvolver o tema. O tema, como falou a Rosa Anitta, o tema geral do cinco debates, é o Nacional Desenvolvimento e a Constituição Nacional do governo Lula. E o tema dessa mesa é política econômica e reindustrialização, trabalho e emprego em novas bases tecnológicas. Eu queria cumprimentar o professor Sérgio. O professor Sérgio Rezende foi, ele é doutor em engenharia eletrônica e tem uma larga experiência de prestação de serviços públicos. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia em Pernambuco, foi ministro de Ciência e Tecnologia. O LAPRAN, ele é doutor em economia e se dedica ao estudo da reindustrialização e a nova tecnologia. Ele é presidente de um centro que tem essa característica. A Verena é doutora em desenvolvimento, tem trabalhado com a Secretaria de Tecnologia e atualmente é secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Todos eles têm formação e têm experiência com o concreto, meter a mão na massa, no caso só na teoria. Eu queria levantar duas ou três questões que estão nos preocupando e pediria que, na medida do possível, na disposição de vocês, vocês tratassem essas questões. Primeira questão é a seguinte, nós trabalhamos com a ideia de que o governo tem que se dedicar a fazer a reconstrução nacional e a retomada do desenvolvimento e, para isso, tem que industrializar. Para poder ter um desenvolvimento na sociedade, tem que industrializar. Nós chamamos de reindustrialização em novas bases tecnológicas. O Ministério do Desenvolvimento está chamando de neoindustrialização. Eu não gosto desse negócio de neo. É neoclássico, tudo que é neo não fica exatamente tão bom como a originária. É isso que eu chamo de reindustrialização em novas bases tecnológicas. E aí, a grande questão, como fazer isso? Como fazer a reindustrialização em novas bases tecnológicas? A questão é a seguinte, é importante você montar uma nova base tecnológica para poder acompanhar o mundo, mas não pode desperdiçar a base industrial que você já tem. O Estado, por exemplo, durante a pós-guerra, pegou a sua base industrial antiga, se despachou para a América Latina e incorporou até tecnologia nova. Não é bom poder despachar a nossa base antiga para o Brasil, mas nós temos que recuperar. Então, como fazer a caminhar com as duas pernas? Que é colocar a ciência e tecnologia como um começo importante e, por outro lado, conservar para preservar a base antiga. Bem, e como fazer isso? Nós temos trabalhado com a ideia de que, para poder reindustrializar, tem que ter uma política industrial, que o governo está fazendo, vai ser lançada agora no dia 19, e a política industrial tem que ter proteção livre, muita gente acha feia essa palavra, proteção livre, porque ele disse que é para proteger empresários malandros, não é coisa nenhuma. Todos os países industrializados praticaram proteção livre, até a Inglaterra foi primeiro, praticou proteção livre. financiamento público, compras governamentais, a União Europeia, na discussão com o Mercosul, está querendo que o Mercosul abra mão da ação governamentar, e o Lula reagiu bem. Então, isso são questões importantes, incentivos, específicos, para poder garantir a industrialização. Garantia nova e antiga. Agora, como fazer com a ciência de tecnologia? Qual o caminho para incorporar a nova tecnologia? Vocês que são os mestres nisso, doutores nisso, vocês vão ter que responder. Como incorporar a ciência de tecnologia, a inovação, no processo de industrialização? Nós estamos trabalhando que a indústria de transformação declinou violentamente dos anos 80 para cá. Ela é um violento processo de reindustrialização e reprimalização da economia. Os dados mostram isso. se está destruída, como é construída? Você sabe a questão? Porque, se estivesse só em Banho-Maria, seria mais fácil de construir. Agora, está destruída a base do Ceará. Então, como é construída? Aí, tem uns obstáculos no caminho que eu queria colocar para ver como é que vocês acham. O primeiro obstáculo que está dando no caminho foi feito uma abertura da economia lá a partir do ano de Cardoso, que se mantém e, quando valoriza a moeda, mantém mais ainda e aí entra o produto de fora e dizem mais para a produção local. Então, você sabe que essa é importante. Então, tem que investir em ciência e tecnologia. Inverci, eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre a chamada escada tecnológica. porque a posição de que, para poder acelerar a incorporação de ciência e tecnologia, não temos só que criar ciência e tecnologia própria, mas temos que fazer uma escada tecnológica, nos aproximar de quem pode nos conhecer da tecnologia mais avançada. E aí, tem esse negócio do conflito mundial, a transição de geopolítica está se dando, se está avançando rapidamente, os Estados Unidos estão ficando atrás. Só que a China pode nos conhecer tecnologia, os Estados Unidos não fornecem. Qual é uma das suas transnacionais para cá, nós não fornecemos tecnologia. A China pode nos conhecer. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão da aproveitamento da relação com os BRICS, com a China e com a empresa da situação geopolítica mundial, para poder promover o nosso desenvolvimento. E, por último, vamos ter mais duas coisas. Uma é a questão do Estado. Os neoliberais dizem que tem que ser o mercado, o mercado é que regula a economia, que promove o crescimento. Nós temos que trabalhar com a ideia de que o mercado não é economia em crise, os empresários privados não vão investir, jogam no mercado financeiro, porque eles não sabem o comportamento da economia, o futuro, então o protagonismo do Estado é importante. E, por último, a combinação entre política monetária restrita e política fiscal também. A política monetária com juros altos, bloqueando o crescimento, e a política fiscal sem espaço para aumentar muito o investimento. Então, como enfrentar essa situação toda? Então, era isso que eu tinha que colocar. Quero agradecer a presença dos três. Vocês são três pessoas que têm uma contribuição muito importante nessa área. Eu já conheço o professor que foi ministro, há muito tempo, desde quando ele foi ministro na Ciência e Tecnologia, conheci o Laplano de nome, de ler o material dele, e conheço a Verena desde quando ela era criança. Então, eu conto com a... que vai ser um grande debate. Vou ter elementos importantes aqui para poder a gente refletir. Um grande abraço. Obrigado. Pronto. Então, agora, com a palavra, o mediador do nosso debate, o nosso camarada Nivaldo Santana. Nivaldo é secretário sindical nacional do PCdoB e é presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Gravão. Nivaldo, agora o comando é seu. Bom dia, Rosanita, professor Nilson. Nós estamos bastante honrados com a presença de três professores, dois professores e uma professora altamente qualificados. Nós estamos gravando no YouTube estas três palestras. Nós temos certeza que milhares de pessoas terão acesso e vão adquirir novas informações importantes. O nosso tempo é limitado. Quando eu li o currículo de cada um, de cada um, eu falei 20 minutos só é muito pouco para tanto conhecimento. Então, nós vamos pedir para os palestrantes se esforçarem para apresentar suas opiniões em 20 minutos. O professor Mariano Francisco Laplanda, ele tem um compromisso em torno de 11 horas. Então, ele pediu para iniciar os nossos trabalhos. Então, ele vai ser o primeiro. A nossa ideia, na sequência, eu ouvi a professora Verene e, para concluir as palestras, o nosso ministro Sérgio Rezende. A ideia, eu ouvi os três. Eventualmente, possam surgir algumas perguntas, indagações. Então, nós teremos as considerações finais dos palestrantes. Então, seria mais ou menos essa a nossa dinâmica. Então, eu passo a palavra para o professor Mariano Francisco Laplanda. Os três já foram devidamente apresentados pelo professor Nilson. Então, eu não preciso aqui repetir a rica biografia de cada um. professor Laplanda. Professor Laplanda, uma palavra. Muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço também a apresentação do Nilson. eu fico também muito grato de poder participar aqui na companhia da Verena e de quem eu acompanho de perto e com muita admiração o trabalho dela no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. também o professor Sérgio Rezende. Eu vejo com muita frequência agora nos preparativos da quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, eu vou fazer algumas considerações no tempo que me foi disponibilizado, mas seguramente o que eu vou dizer será muito mais aprofundado e melhorado pela Verena pelo professor Sérgio. Eu gosto da expressão neo-industrialização. Confesso que no início achava um pouco estranho, mas eu gosto como uma alternativa à ideia de re-industrialização, porque qualquer referência à re-industrialização que sugira que nós podemos fazer de novo o que foi feito no processo de industrialização seria um grande equívoco. é uma... é necessário encontrar outra maneira de caracterizar o que o Brasil pode e precisa fazer nos próximos anos. Em primeiro lugar, porque o mundo mudou, como já foi mencionado, as condições da segunda década, agora da terceira década do século XXI, são completamente diferentes as condições do pós-guerra, quando fizemos uma boa parte da nossa industrialização, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, este é um mundo onde o capitalismo, o capital assumiu outra cara, a cara financeira como cara dominante, que atravessa, depois de 30 anos, 25 anos, um quarto de século de globalização, uma etapa de transição, de rupturas, tanto no plano climático como tecnológico, e talvez o que está mais presente nos jornais hoje é geopolítico. A ordem mundial sob hegemonia americana do período da globalização, ela se desfaz a olhos vistos. Então, o mundo é diferente. O Brasil também é diferente, a economia brasileira não é a mesma do pós-guerra. Naquele período, naquela época, nós sofríamos uma série de restrições ao crescimento que nos empurrava na direção da industrialização, a escassez de divisas que recorrentemente impõe um freio a qualquer perspectiva de crescimento e de desenvolvimento, transformou a indústria como a solução dos problemas, e era uma fronteira de acumulação de capital, de expansão dos empregos, da criação de uma massa salarial que sustentasse um consumo de duráveis, produzidos localmente, a indústria era a solução naquela época. E hoje em dia, neste mundo pós-globalizado, nós temos outro tipo de inserção na economia mundial, nós somos um país exportador, líquido, 350, 370 bilhões de dólares acumulados, se alguma coisa obstaculiza o crescimento do Brasil, não é a falta de dólares, não é a falta de financiamento, é, provavelmente, como foi mencionado há pouco pelo Nilson, uma combinação de política econômica perversa, uma política de juros altos e austeridade fiscal, com câmbio sobrevalorizado, que nos faz viver numa estagnação, nos ciclos muito curtos de crescimento que não são suficientes para gerar o bem-estar no ritmo que a gente precisa gerar. A economia brasileira é diferente porque, se nos anos 50, a indústria era percebida como uma fronteira dinâmica de acumulação de capital, hoje em dia, as fronteiras de acumulação, onde os espaços da economia, onde o capital se reproduz, são as finanças, e seu contato com o mundo real se dá basicamente no setor serviços. Vejam os movimentos de fusões, aquisições, com entrada de capital estrangeiro na educação, na saúde, no setor imobiliário. Nossa indústria ainda está aí, ela não encolheu, a indústria cresceu nesse período, ela só se tornou menos relevante na composição do PIB, ela encolheu porque cresceu menos do que o PIB, mas ainda temos um parque industrial que está entre os 15 maiores do mundo, nós temos um parque industrial bastante complexo, diversificado, mas que funciona de outra maneira, desde que, em função do baixo crescimento da abertura da economia, ele tem outra dinâmica, então, é uma indústria muito mais integrada internacionalmente, tanto nos fluxos de tecnologia, ela capta, absorve tecnologia, como sempre absorveu com muita velocidade, lembra daquela expressão do furtado, da modernidade do nosso padrão de consumo e tudo mais, mas ela está também integrada nos fluxos financeiros, dada a taxa de juros muito elevada no mercado doméstico, ela capta fora, coloca títulos fora e também é integrada comercialmente, ela importa muito e exporta bastante em segmentos específicos, mas nós temos um grau de abertura muito maior. de modo geral, os empresários que sobreviveram na indústria, nessa indústria que é menos importante no PIB, mas continua sendo de grande escala, eles se encontram razoavelmente confortáveis com o perfil especializado que eles adotaram. Não vejo de parte do setor industrial demandas de grandes rupturas, o que não quer dizer que eles não demandem apoio do governo, sempre, sempre. Mas eu acho que o que é importante ter em mente é qual é o papel que a indústria atualmente desempenha no crescimento na dinâmica da economia. Todos nós provavelmente temos presente a imagem, a metáfora da indústria como locomotiva da atividade econômica. É preciso dizer que esta metáfora é um pouco anacrônica. A indústria de transformação hoje, que representa em torno de entre 10 e 12% do PIB, ela não tem tamanho, não tem escala suficiente para se transformar numa locomotiva da economia. Ela não tem capacidade de tração da economia, não é mais a indústria dos anos 50, 60, que crescia na frente e puxava a economia. Certamente não é a indústria chinesa ou a coreana, os casos mais bem sucedidos nos últimos 50 anos de industrialização. Nossa indústria não é uma locomotiva com poder suficiente para arrastar a economia hoje. Isto quer dizer que a indústria é menos importante? Isto quer dizer que a indústria então não deve nos preocupar porque nós não precisamos pensar em política industrial? Não, não. Simplesmente precisamos entender que o papel da indústria continua sendo importante não pela sua capacidade de tração que ela perdeu, mas por ser uma engrenagem absolutamente essencial no processo de modernização, de transformação nas chamadas transições, as que se faz muito referência hoje em dia, transição digital, a transição ecológica e a transição social. Por quê? Porque a indústria, este é um tema que tanto a Verena como o professor Sérgio conhecem muito bem, a indústria é o lugar, é o locus da atividade econômica onde se faz mais intensivo o uso do conhecimento para gerar inovações, para criar novos mercados, para reformular os mercados existentes. Então, este é o papel atual da indústria e por isso que nós não podemos deixar de pensarmos numa estratégia que nos permita usar a indústria em benefício das transformações que o país precisa realizar. Aqui é importante ter clareza de que esta é uma indústria que sobreviveu a condições extremamente difíceis nos últimos 30 anos. A instabilidade, teve um ciclo de crescimento nos dois governos Lula e no governo Dilma, mas foi um ciclo relativamente curto em relação ao longo período de estagnação que se inicia nos anos 90. Mas existe uma indústria que dificilmente mudará de uma hora para outra a sua cara. A indústria tem um perfil bastante consolidado e transformações significativas na sua composição setorial, na sua estrutura não são passíveis de acontecer em um período curto, de 4, 8, 10, 12 anos. É um processo muito mais demorado. Nós temos uma indústria madura. De outro lado, é preciso reconhecer que nós temos limites na capacidade do Estado de alimentar, de estimular esse processo de transformação que levaria décadas e que nós temos pressa, temos urgência em atender outras demandas. Não é apenas a indústria que demanda algum tipo de apoio ou de atuação pública. Nós temos uma enorme quantidade de desafios em outras frentes também. A base fiscal é bastante limitada e com recursos, portanto, limitados. É preciso ser seletivo. E aqui eu vejo com muita simpatia, com muita expectativa, a estratégia do Conselho Nacional de Estabilidade de escolher algumas iniciativas, algumas missões. e nós não podemos deixar de ser seletivos nessas escolhas. E, na medida que a gente conseguir associar essas iniciativas a transformações que claramente estejam associadas a melhorar as condições de vida da população, melhorar a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança sanitária, a segurança pública, essas iniciativas ganham legitimidade. É extremamente importante que a política industrial não seja vista como uma política em favor da indústria, é uma política em favor do desenvolvimento. No desenvolvimento a indústria tem um papel, não de locomotiva, como eu disse antes, mas é uma engrenagem muito importante. Eu vejo que meu tempo está aqui acabando, mas eu queria encerrar, então, com uma reflexão em relação a esse tema da seletividade. Nós temos um Estado não apenas limitado em capacidade fiscal de mobilizar recursos, nós temos um Estado fragilizado também na sua capacidade de executar, de implementar, de monitorar e avaliar políticas. Então, é preciso ser seletivo também por isso, porque nossa capacidade de formular e executar políticas complexas é limitada, é limitada. Talvez uma das grandes tragédias do Brasil das últimas décadas tem sido o processo gradual de desmontar o Estado desenvolvimentista para substituí-lo por um Estado incapaz de tomar iniciativas e sustentá-las e mantê-las não só com recursos fiscais, mas com uma coordenação eficiente. Nós precisamos construir isso que a Mazzucato chama, uma e outra vez, de um Estado empreendedor. O Estado brasileiro de outros tempos foi empreendedor, empreendeu tarefas essenciais pelo desenvolvimento brasileiro, resolveu o problema da energia, um país que tinha um problema de fome por falta de capacidade de produção de alimentos se transformou num grande produtor e exportador de alimentos. Essas tarefas foram, em grande medida, idealizadas, executadas, avaliadas pelo Estado brasileiro. É preciso ser realista, o Estado brasileiro hoje não tem musculatura para fazer isso, é um Estado amarrado pelo próprio Estado. Estou me referindo aqui aos órgãos de controle, estou me referindo aos desequilíbrios de poder entre o executivo e o legislativo, as dificuldades para articular as iniciativas do nível estadual com as iniciativas da União. É preciso ter muito bom senso na escolha das iniciativas, das missões, porque elas precisam dar certo, elas precisam dar certo, até para legitimar a ação pública no desenvolvimento. Bom, meu tempo acho que esgotou, eu não queria tomar o tempo dos colegas aqui no painel, fico à disposição, de fato eu tenho um compromisso, mas vou tentar adiar ao máximo minha saída para poder aproveitar as exposições da Verena e do professor Sérgio e eventualmente também as perguntas. Eu encerro por aqui, muito obrigado pela paciência. Obrigado, professor Mariano Francisco Laplane, o professor é mestre em planejamento urbano na Universidade da Califórnia, doutor em economia na Universidade de Campinas, da Unicamp, foi diretor também da Unicamp, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília, é o diretor executivo de Relações Internacionais, e diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp. Então, é um currículo bastante qualificado e agradecemos bastante a intervenção do professor. Nós vamos ouvir agora a professora Verena Ritney Barros, que é secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial desde abril de 2023. Ela também atuou no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em Brasília nas temáticas de Inovação Tecnológica, Transformação Digital, Inteligência Artificial, Indústria 4.0, produzindo subsídios técnicos, monitoramento e avaliação de políticas públicas, tendo que, no fim de 2002, foi relatora do Grupo de Ciência e Tecnologia do governo, da transição do governo Lula Alckmin, já foi assessora também do Conselho de Educação Superior do Equador, é doutor em desenvolvimento pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento da Universidade Central da Venezuela, fez também pós-doutorado em Sociologia do Conhecimento. A professora tem um currículo rico, vou até parar por aqui, senão nós vamos terminar o nosso vídeo e não termina o currículo da professora. A professora Verena, 20 minutos. Valdo, Rosanita, é um prazer estar aqui, Nilson, que é sempre uma inspiração da militância e da força que tem para fazer da vida um eterno espaço de disputa pela necessidade dos mais pobres e das pessoas e por um país e um mundo melhor. Professor Mariano, professor, ministro Sérgio Rezende, são pessoas fundamentais para que essa política e para tudo que tem sido construído nesse governo possa estar funcionando. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu nunca me canso de escutar e aprender. Eu sempre acho, talvez não tenha mais nada para aprender, o professor Mariano Laplande fala e aprende mais coisas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. eu queria pegar o gancho deixado aqui pelo professor Mariano Laplande de que a gente tem que olhar para a indústria e é assim que a gente tem olhado no governo federal como um dos instrumentos de um processo de desenvolvimento do país. Eu acho que o professor já falou muito sobre o contexto, mas eu acho que nunca é demais lembrar que o mundo inteiro passa por um processo de desindustrialização. No nosso caso, do Brasil, o nosso processo de desindustrialização, além dele ser precoce, ele vem associado, diferente dos outros lugares do mundo, dos países do norte, ele vem associado a um processo de piora da qualidade da qualidade de vida das pessoas. Então, acho que a gente não pode nunca perder essa ideia de vista. Portanto, é por isso que é importante pensar não a indústria, não uma política para a indústria, mas uma política para o desenvolvimento no qual a indústria tem um papel importante como agente de transformação ecológica, digital, social, num mundo que é o mundo que nós vivemos hoje, que diferente do que aconteceu nos outros governos do Lula e da presidenta Dilma, a gente pode falar abertamente de política industrial. Todos os outros países do mundo estão falando de política industrial. Isso nos dá força para recolocar a importância da política de desenvolvimento industrial como peça central da nossa atuação e da construção do Estado que a gente imagina com o Estado a ser perseguido. Mas é também um momento que eu acho que estão colocadas algumas questões que são importantes. Uma delas é essa disputa da geopolítica internacional entre Estados Unidos e China, que abre para o Brasil algumas oportunidades que a gente deve aproveitar. Outra é a disputa geopolítica que o mundo avança sobre o que significa o verde, o que significa o sustentável, que para o Brasil essa disputa é muito importante e necessária na medida em que nós somos a grande referência internacional da energia limpa, da economia da descarbonização, fomos os grandes impulsionadores do funcionamento das COPs. Então, eu acho que é importante que a gente avance, inclusive no sentido de garantir que nessa disputa sobre o que é verde, o que não é, o que nós consideramos verde seja parte do que o mundo considere verde. É um absurdo a gente ter que fazer o debate se o nosso etanol é ou não é verde para o resto do mundo. Então, eu acho que a gente tem esse contexto internacional que ele é importante e ele não pode ser desconsiderado. E a decisão de fazer a política organizada por missões ela tem ela parte desse diagnóstico muito bem colocado pela professora Mariano de que a gente o Estado não tem a musculatura para atuar sobre tudo, então tinha que escolher determinados temas, temas esses que tenham impacto num processo de promoção de direitos e que seja pensado o processo de industrialização como um processo de Estado e não só de um determinado ministério porque as discussões ambientais, as discussões da macroeconomia, as discussões da ciência e da tecnologia tem necessariamente que permear os debates da política de desenvolvimento industrial, mas também porque historicamente quando a gente organizou política para o desenvolvimento industrial a gente teve muita captura dessas políticas para determinados setores, então a gente tinha uma preocupação muito grande de criar uma estrutura, um desenho de política pública que fosse o menos permeável possível por essa captura, sobretudo porque a decisão de governo poderia ter sido uma decisão de fazer uma política de desenvolvimento industrial a partir do gabinete e não foi essa decisão de governo, a decisão foi a de construir um conselho paritário com 21 representantes do Estado brasileiro e 21 representantes da sociedade civil com a inclusão de todas as pessoas que quiseram vir e contribuir para a construção dos consensos que são mínimos, mas que são necessários para que a gente avance na melhoria da qualidade de vida das pessoas enquanto país e não só e não num embate historicamente ultrapassado de sociedade e governo como aconteceu em algum momento da nossa história. E, então, assim, as missões elas são muito importantes, portanto, para da política industrial importa. Então, a gente não vai desenvolver cadeias agroindustriais de maneira exclusiva, a gente vai desenvolver cadeias agroindustriais para a segurança alimentar, nutricional e energética. A gente não quer desenvolver o complexo industrial da saúde, a gente quer desenvolver o complexo industrial da saúde para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. A mesma coisa com a infraestrutura, o saneamento e a mobilidade para a integração produtiva do país e o bem-estar nas cidades, a transformação digital para ampliar a produtividade, a bioeconomia, a descarbonização e a transição energéticas para garantir os recursos para as futuras gerações e o complexo industrial de defesa para a soberania e defesa nacionais são apresentadas como as nossas missões de desenvolvimento. Para as quais a gente tem pensado e tem estruturado alguns instrumentos que a gente tem considerado que são fundamentais. A gente vai apresentar a política semana que vem para o presidente da república e a gente elencou alguns instrumentos necessários para todas. Eu destaco uma articulação importante que nós fizemos, criamos um grupo de trabalho para articular os instrumentos financeiros para inovação. E aí, a importância que teve a taxa de referência no Congresso Nacional, a aprovação dessa TR, tanto para a financiadora de projetos FINEP do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, como para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Então, a gente conseguiu articular isso. A gente vai apresentar na política as linhas de crédito prioritárias para cada uma dessas missões. Nós vamos apresentar também as linhas sobre as quais a gente vai... A gente usa a TR mais 2%, mas a gente vai... A gente escolheu linhas de crédito porque a gente vai ter a TR mais 1,5%, então, quais são as linhas que a gente vai efetivamente por força no intuito de tentar responder a uma pergunta que o presidente Lula nos colocou na última reunião do pleno do CNDI, que é quais são os nichos industriais que nós queremos desenvolver? E eu acho que é isso o que a gente tem que pensar enquanto país, porque isso vai garantir a maneira como essa neoindustrialização se insere no sistema internacional. Então, além dos instrumentos financeiros, a gente elenca uma série de instrumentos regulatórios sobre os quais a gente tem que avançar. E isso é muito importante porque a gente não pode abandonar da nossa análise e da nossa interpretação da realidade as idiosincrasias do Estado brasileiro, seja em relação a como a União estabelece suas relações com os Estados e os municípios, seja como ignorar a relação que o Poder Executivo estabelece com o Parlamento. Então, pensar o tema regulatório e garantir um planejamento mínimo para que a gente possa dar enquanto Estado em conjunto o debate sobre esses temas é muito importante. Outro instrumento muito importante, muito necessário sobre o qual a gente se debruça na política industrial são os instrumentos de propriedade intelectual. Eles são instrumentos necessários que eles servem tanto estrategicamente tanto para que a gente possa organizar a nossa decisão estratégica por parte do Estado como também aproveitar proteger conhecimento mas usar as brechas de não proteção do conhecimento para que a gente possa desenvolver a nossa indústria. A infraestrutura da qualidade é outro tema que aparece de maneira muito forte sobre o qual a gente se debruça de maneira específica para cada uma das missões. Laboratórios de teste são importantes, a gente teve um processo de sucateamento da infraestrutura ou dos espaços de testagem de metrologia nacionais durante o governo Bolsonaro e a gente perde espaço no debate internacional sobre o que a gente considera que é importante de ser posicionado do ponto de vista de como do desenho das coisas e das métricas que nós usamos para nos medir. Os instrumentos de comércio exterior também aparecem como um tema importante e aí eles têm que ser pensados não só como instrumentos para segurar a entrada mas como protetores de uma indústria nascente que a gente quer que seja desenvolvida. E aí as compras e as obras públicas que são instrumentos tanto para construção de infraestrutura mas também como instrumento de organização da política industrial por meio da demanda. É a certeza absoluta que é por meio das obras públicas por meio das compras públicas que a gente impulsa uma indústria como por exemplo a indústria de tecnologia da informação e da comunicação que o Brasil foi um ator relevante no passado para que ela consiga ter melhor capacidade de sobreviver. É também um instrumento importante se a gente quer segurar ou se a gente quer pensar em maneiras diferentes que não exclusivas do comércio exterior para nos colocar tentar salvar a nossa indústria garantir a resiliência das nossas cadeias nesse momento de ascensão de China e de força e de reimpulso da política industrial por parte dos Estados Unidos. Então eu acho que a lógica do desenho da política tem sido uma lógica de tentar garantir o monitoramento de longo prazo das ações para construção de resiliência das nossas cadeias que a gente tem chamado de construção de processos de adensamento produtivo nas nossas cadeias entendendo que a promoção do direito ela é o ponto inicial do nosso trabalho. Então para que as pessoas tenham clara o direito é o direito à mobilidade o direito à mobilidade são ônibus elétricos são ônibus então a gente olha para os setores para as cadeias e a gente olha o que a gente tem que avançar porque não é que não importam os setores industriais os setores industriais eles são relevantes e eles têm que ser acompanhados para que a gente não para que a gente tenha de uma maneira que a gente possa ter musculatura o suficiente para não seja para que não seja um cavalo de pau numa economia que pode dar certo ou pode não dar certo para que a gente não possa voltar a ter esse sentimento diagnóstico que é comum da sociedade de que falta segurança jurídica no nosso país então olhar para a cadeia e aí pensar que no ônibus elétrico a gente o tema da bateria da célula de bateria é um tema importante a ser desenvolvido a gente conseguir olhar para essa cadeia como um todo olhar garantir que o direito seja também um instrumento da demanda e saber que a gente produz hoje só a extração do lítio do chão e a gente faz o ônibus a gente faz o pack de bateria mas a gente não avançou no processo por exemplo de transformação desse lítio em carbonato de lítio de grau bateria e que isso deve ser o endereçamento da nossa política no longo prazo para trazer ciência trazer tecnologia trazer outros instrumentos para que a gente possa adensar essa nossa cadeia nesse processo que é necessário de transição de transformação da nossa economia para que a gente possa ter resiliência num momento de por exemplo como a pandemia para que a gente e que a gente então consiga ter o mínimo de colchão para superar de maneira soberana os nossos desafios então eu acho que era isso que eu tinha para dizer é assim que está sendo desenhada a política de desenvolvimento industrial nós colocamos a gente apresenta para o presidente algumas metas aspiracionais a ideia de uma meta aspiracional ela não é uma meta para o estado brasileiro é uma meta para a sociedade que tem que gerar responsabilidade para todos os atores por exemplo no caso da saúde ministra Anísia sempre disse 70% das necessidades do SUS produzidos nacionalmente é uma meta que gera responsabilidade para mim para você para a pessoa que vai fazer a linha de crédito no banco privado para quem vai fazer a política pública no estado ou no município todo mundo sabe qual é o caminho pelo qual a gente vai percorrer de maneira conjunta então é isso pessoal um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante para o nosso país muito bom muito bem professora vamos torcer para que essas sete missões sejam concluídas com êxito nós vamos ouvir o nosso terceiro palestrante o ministro Sérgio Rezende foi ministro da ciência tecnologia e inovação durante o governo Lula já foi presidente da FINEP formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio mestre e doutor em engenharia eletrônica ciência de materiais no instituto de tecnologia de Massachusetts foi professor associado da PUC Rio da Unicamp da Universidade Federal de Pernambuco e atualmente escreve para diversas revistas científicas no Brasil e também fora do Brasil muito obrigado pela presença ministro 20 minutos obrigado Nivaldo por essa apresentação generosa eu não sou ministro não sou professor fui ministro alguns anos atrás sou professor quem foi rei nunca perde a majestade eu quero agradecer ao Nilson pelo convite para estar com vocês aqui hoje já cumprimentei Verena e Laplane com quem temos interagido muito já há algum tempo e estamos aí né nesses desafios que os dois elencaram já muito bem na verdade sobra muito pouco para eu falar mas eu vou eu vou falar um pouquinho sobre a ciência e como a ciência é essencial para os objetivos que estão sendo traçados pelo governo do presidente Lula mas quero começar com as comparações eu costumo fazer uma apresentação com slides com figuras e que mostram isso muito claramente os oito países mais ricos do mundo neste ano nos últimos anos inclusive esse são os Estados Unidos a China o Japão Alemanha Índia Reino Unido França e Rússia os oito mais ricos a riqueza é medida pelo produto interno bruto o PIB se nós agora fomos nos bancos de informação para ver sobre as publicações científicas dos países veja a publicação científica o artigo científico é onde o cientista cientista é o veículo que eles usam para levar ao mundo o seu conhecimento a sua descoberta seus avanços científicos os oito países que mais publicam no mundo são exatamente os mesmos oito os mesmos oito quase que na mesma ordem Estados Unidos China Japão Alemanha Índia Reino Unido França e Rússia isso não é por acaso não é uma coincidência isso é porque como como se diz ciência não só ciência mas ciência tecnologia inovação e educação são os motores da prosperidade não conhecemos país desenvolvido em todos os sentidos que não tenha ciência tecnologia inovação e educação ciência vem do latim que quer dizer conhecimento e como o nome diz conhecimento é a base para para tudo para para construir uma sociedade desenvolvida justa e assim por diante e as pessoas ganham conhecimento com a educação ciência quer dizer conhecimento e ciência também é fundamental para a tecnologia tecnologia é o ramo de digamos assim de de atividade que as pessoas usam para gerar produtos que tenham valor que tenham valor em todos os sentidos valor monetário mas valor também de de desenvolvimento e assim por diante então ciência tecnologia inovação estão muito correlacionadas com o desenvolvimento dos países e por que eu falo isso porque é Laplane fala muito bem das dificuldades do Brasil que os anos passam avança-se em certas áreas depois recua-se avança-se e recua o Brasil tem esta dificuldade esse sobe e desce um governo vem e implanta políticas diversas como por exemplo política industrial aí vem outro governo e diz não temos que ter política industrial isso era o governo anterior o governo que saiu no final do ano passado começo desse ano dizia exatamente isso não temos que ter política industrial são os industriais que fazem a política isso não é privilégio deste governo aconteceu anteriormente nos últimos nas últimas décadas essa essa afirmação de que não devemos ter política industrial veio do do um dos casos mais gritantes foi no governo Collor o governo Collor entrou e logo começou a desmontar mecanismos importantes o Brasil tinha uma política de reserva de mercado de informática cujo objetivo era proteger as empresas brasileiras no setor de informática Collor acabou com isso deixa vamos importar tudo que vai nós vamos ter produtos de melhor qualidade ele fez outra outra outro crime grave contra o Brasil ele deixou falir a única empresa brasileira que nós tivemos nas últimas décadas de veículos de automóveis a Gurgel eu lembro de pessoas que compravam um carrinho da Gurgel com orgulho de estar dirigindo um carro brasileiro então hoje nós temos uma indústria automobilística muito grande mas não tem uma indústria nacional porque tem governo que diz o importante não é não é ter indústria nacional o importante é ter os produtos e dane-se o resto no governo Bolsonaro quase aconteceu um crime desse tipo as pessoas sabem que o Brasil conseguiu desenvolver uma indústria aeronáutica a indústria aeronáutica foi o sonho do Brigadeiro Montenegro Brigadeiro Montenegro foi a pessoa que criou o ITA o Instituto Tecnológico de Aeronáutica até hoje um grande instituto tecnológico que forma engenheiros eletrônicos engenheiros aeronáuticos assim por diante mas bem do lado do ITA ali em São José dos Campos foi criada uma indústria estimulada pelo Brigadeiro Montenegro chamada Embraer o nome já diz o que é indústria brasileira de aeronáutica e essa indústria gradualmente foi ganhando força chegou num certo ponto ela era estatal completamente o Estado criou que o fato de ser estatal estava amarrando um pouco a Embraer aí ela foi privatizada mas o governo continuou com a maior parte das ações e o poder de decisão isso é uma medida válida ao colocar ao fazer a empresa privatizada em certos setores você dá ela mais liberdade ela pode progredir mas isso aconteceu com a Embraer mas o governo continuou tendo poder de decisão porque é o acionista majoritário sabe o que aconteceu no começo do governo Bolsonaro as pessoas já esqueceram a Boeing que é a grande empresa americana mundial de aviões resolveu comprar a Embraer sabe o que o governo fez? bateu palma ou seja não interessa ser brasileira não existe em certas pessoas essa preocupação de ter uma uma indústria ou setores que são nossos nossos são orgulhos nossos felizmente e o governo autorizou a venda para a Boeing a Boeing começou a fazer planos mas aí aconteceu uma coisa veio um viruzinho chamado SARS-CoV não sei das quantas que trouxe a pandemia da Covid para o mundo o mercado de aviação caiu e a Boeing desistiu de comprar a Embraer um ano depois naquela ocasião eu escrevi um artigo que saiu na Folha de São Paulo cujo título é assim o sonho do brigadeiro montenegro salvo pelo coronavírus mas como eu lembrei desses detalhes que não são necessários de trazer aqui mas o Mariano da Plano falou muito bem nós temos essa dificuldade de um governo faz umas coisas e um outro desfaz isso também vale para a ciência a ciência é muito nova no Brasil os cientistas são formados nos programas de pós-graduação mestrado e doutorado e a pós-graduação começou no Brasil apenas em 1900 na década de 1960 há 55 anos portanto a formação de pesquisador no Brasil é muito nova e com isso nós temos uma produção resultados da ciência ainda muito limitados que não são percebidos pela sociedade brasileira mas o que isso tem a ver com a nossa conversa o que tem que haver é que a indústria que é o ponto focal dessa discussão de hoje a indústria está cada vez mais sofisticada e a indústria sofisticada é a mais valorizada qualquer setor da indústria usa conhecimentos sofisticados usa controles com tecnologias digitais e assim por diante e para ter uma indústria com base nacional sólida é preciso ter ciência e tecnologia então a formação de pesquisadores e a ida de pesquisadores para as empresas é absolutamente fundamental para que nós tenhamos uma indústria desenvolvida uma indústria competitiva uma indústria nossa isso vale para as indústrias nacionais mas vale para as indústrias estrangeiras que vêm para o Brasil se não tiverem pessoas com formação boa formação científica tecnológica a indústria não se desenvolve o Brasil tem hoje a possibilidade de implantar políticas de neoindustrialização como a professora Verena falou muito bem este governo o governo Lula como foram os governos anteriormente de Lula e de Dilma eles sabem da importância do Estado intervir intervir mesmo ter política ter incentivos ter compras governamentais como já foi falado existem várias formas de fazer incentivos uma delas que é feita principalmente pela FINEP a financiadora de projetos é de emprestar recursos para empresas para fazer inovações e fazer inovações significa também contratar pesquisadores para trabalhar nas inovações a FINEP no governo do presidente Lula anterior do qual eu tive a honra de participar criou vários mecanismos para financiar a indústria e para financiar empresas nascentes uma startup que é o nome que vem de inglês é isso é uma empresa que está começando start é começar startups então a FINEP começou a financiar startups a partir de 2003 criou programas então para startups para para financiar startups de tecnologia para financiar pequenas indústrias médias indústrias e até grandes indústrias com diferentes mecanismos foi bem no governo anterior a taxa cobrada pela FINEP das empresas era muito alta então por que uma empresa vai tomar recurso emprestado para ter que pagar juros altos para fazer uma atividade de risco porque uma atividade de pesquisa para dizer um produto novo é uma atividade de risco como Verena disse muito bem a taxa de referência da FINEP do governo Lula já caiu para 2% ao ano baixíssimo com isso o número de pedidos de recursos das empresas da FINEP disparou e a FINEP está podendo então voltar a financiar o desenvolvimento da indústria e como eu disse esse desenvolvimento precisa de ter pessoal qualificado pesquisadores nas várias áreas do conhecimento na área da saúde uma área fundamental como Verena disse o SUS precisa ser abastecido com medicamentos fabricados no Brasil caso contrário a gente fica com grandes dificuldades financeiras mesmo e assim por diante o elenco de indústrias é muito grande mas o Brasil felizmente volta a ter uma política industrial naturalmente a implantação de uma cidade de uma hora para outra esse ano 2003 foi um ano de muitas discussões sobre as áreas que devem ser financiadas como deve ser a política industrial isso é conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial cuja secretária executiva está aqui conosco fiquei não sabia fiquei sabendo agora que nos próximos dias eles terão o ministro Alckmin Verena e a equipe terão uma audiência com o presidente da república para discutir exatamente essa ideia desse plano de desenvolvimento industrial a ciência brasileira com toda dificuldade desenvolveu muito nos últimos tempos ela ela tem sido importante para a maioria das universidades mas ela precisa desenvolver mais ainda e como fazer isso precisamos ter uma política de ciência e tecnologia discutida com a sociedade e nós já fizemos isso antes um ambiente para fazer uma discussão com a sociedade é a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação o Brasil já fez quatro conferências nacionais a primeira em 1985 quando foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia o objetivo da conferência era discutir os planos do novo ministério olha o Brasil só passou a ter o Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985 é muito pouco tempo por isso tudo é muito novo na ciência brasileira a segunda conferência foi em 2001 no final do governo Fernando Henrique no final do governo foram criados os chamados fundos setoriais de Ciência e Tecnologia que abastecem o grande fundo nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação esse grande fundo nacional ao longo das décadas ele tem um sobe e desce e o sobe e desce é uma indicação da importância que o governo federal dá à Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro até o ano passado esse FNDCP teve um valor baixíssimo praticamente um décimo do que foi no final do governo do presidente Lula em 2010 mas voltando esses fundos foram discutidos na segunda conferência nacional a terceira em 2005 durante o governo Lula para discutir os avanços dos últimos anos e a quarta em 2010 no último ano do governo do presidente Lula minha gente desde 2010 não tem conferência nacional de Ciência e Tecnologia porque uma conferência como essa tem que ser organizada pelo governo pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação agora hoje nós temos no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação Luciana Santos nossa camarada muito conhecida de vocês pernambucana minha grande amiga e como amiga eu não pude recusar uma incumbência trabalhosa que ela me deu que é de exatamente coordenar a próxima Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação a quinta conferência teremos uma conferência 14 anos depois da última que foi em 2010 essa quarta conferência na verdade já começou porque ela vai se realizar nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2024 mas ela tem conferências prévias então ela teve semana passada uma conferência estadual foi a primeira que foi aqui em Pernambuco ela teve esta semana uma conferência temática sobre ecossistema de inovação teremos nesse próximo sábado em Brasília uma conferência da juventude então de agora até julho nós teremos conferências estaduais conferências regionais reuniões temáticas que servirão de preparação para a grande conferência e muitos de vocês que estão nos vendo nos ouvindo se quiserem mais informações sobre a conferência ela está disponível na página do CGE do qual o professor Mariano foi presidente há alguns anos CGE quer dizer Centro de Gestão e Estudos Estratégicos se puserem esse nome lá no Google vai aparecer o site do CGE lá tem todas as informações sobre as conferências e contamos com a participação da sociedade brasileira porque ciência tecnologia e inovação precisam ser planejados discutidos coletivamente e são setores essenciais para o desenvolvimento do Brasil em todo sentido muito obrigado pela atenção de vocês eu consegui quase ficar nos 21 minutos acho que eu passei dois ou três minutos obrigado muito obrigado professor Sérgio Rezende nós estamos acompanhando aqui os comentários bastante elogiosos com as três intervenções muitos comentários alta qualidade do nosso seminário o o Adalberto Monteiro que é o presidente da Fundação Maurício Grabois fazendo uma pergunta que está na tela como melhorar a interação entre as universidades e a indústria tendo em vista em posicionar em novas bases a reindustrialização eu queria fazer uma pergunta também que é a seguinte o pela exposição dos nossos três palestrantes foi feita uma relação entre a luta pela neoindustrialização vinculada ao desenvolvimento científico tecnológico e a inovação tudo somado também servindo como para o novo projeto nacional de desenvolvimento do país então a neoindustrialização tem que também ser um impulsionador do crescimento econômico do Brasil e como foi falado o Brasil está várias décadas com a economia majoritariamente estagnada nesse período o professor Sérgio Rezende falou que os países que mais crescem no mundo são aqueles que mais produzem ciência também então existe uma relação também entre o crescimento econômico produto interno bruto e o desenvolvimento e o orçamento da união que está em debate no congresso nacional na exposição de motivos o governo apresenta uma hipótese de crescimento do PIB para os próximos anos sempre girando em torno de 3% do crescimento o que é muito pouco para o país com as enormes carências econômicas sociais os graves problemas estruturais que o país enfrenta então minha pergunta é o seguinte para os 3% o Brasil voltar a ter força na indústria ele não precisa também ter um crescimento mais acelerado sustentável e duradouro no tempo se não fica um crescimento meio manco você pode avançar um pouco na indústria mas não vai conseguir reverter o atual estágio da economia brasileira baseado muito em uma economia com baixo valor agregado economia exportadora de produtos primários então é isso que eu queria perguntar e a última pergunta depois nós vamos dar 10 minutos para os nossos palestrantes responderem do Sérgio na Sato é sobre a questão do agronegócio é o setor mais capitalizado como aproveitar essa força do agronegócio para a reindustrialização no Brasil e como envolver os líderes empresariais para fazer investimentos em criar novas bases tecnológicas então nós vamos ouvir eu vou seguir a mesma ordem então o professor Laplane está com o horário mais exprimido ele podia responder e fazer as considerações finais depois nós ouviríamos também a professora Vereno professor Sérgio Rezende o professor Nilson depois vai dar uma última falha a nossa coordenadora da cátedra Cláudio Campos fala encerraria os nossos trabalhos então professor Laplace 10 minutos e o senhor vocês me ouvem? estou tentando conectar o microfone é muito bom estão conseguindo me ouvir então? parece que está ouvindo perfeitamente Mariano ah que bom que bom bom eu eu vou começar comentando a questão do crescimento não é veja há uma há uma visão na teoria econômica de que os países crescem com a velocidade que é permitida que é permitida pela acumulação de capital capital se acumula viabiliza novos negócios o ritmo de expansão dos novos negócios e que faz a economia crescer nós vivemos um paradoxo no Brasil e é que há uma desconexão entre a acumulação de capital o retorno dos negócios que já existem e o surgimento de negócios que se traduzem em crescimento por que que é isto? o que que está acontecendo? eu fiz referência a isto na minha fala nós temos como fronteiras de acumulação dos negócios no Brasil as finanças e os serviços de educação saúde privados os negócios imobiliários que independentemente das suas virtudes eles têm uma característica pouco interessante para o Brasil eles geram pouco emprego geram pouco salário isso de mercado dirá que o segredo é pôr as contas públicas em ordem e deixar a livre iniciativa decidir para onde se dirige o capital na verdade nós temos que fazer mais do que isso ninguém é contra pôr em ordem as contas públicas obviamente é necessário e é óbvio que nós vivemos numa economia de mercado assim como é óbvio que se não houver um tipo de direcionamento do capital que se acumula em direção a negócios que gerem mais emprego mais massa salarial mais inovação mais tecnologia o crescimento continuará sendo muito baixo eu entendo como é que se fazem as projeções de crescimento porque o que o governo apresenta nos seus estudos é uma projeção de crescimento basicamente a partir do potencial de crescimento da economia como ela é hoje como ela funciona hoje a intenção o objetivo da política industrial da política de ciência e tecnologia que o professor Sérgio estava dizendo é justamente mudar as coisas é projetar uma outra economia com transformações que incorporem conhecimento incorporem inovação incorporem ciência gerem mais emprego gerem mais salários né isto poderia dar um potencial de crescimento maior que eu concordo é necessário nós precisamos crescer mais mas a transformação esse conjunto de transformações que a Verena mencionou são a chave são o segredo para poder passar de uma taxa de 3 2,5 olha que 3 não é pouco para o que o Brasil vinha crescendo já é um grande avanço mas se a gente quiser chegar a taxas de 4,5 4 né que são mais interessantes nós precisamos avançar nessas transformações a transformação digital a transformação ambiental a transformação enfim de bem estar uma economia uma sociedade mais igualitária mais justa mais desenvolvida todas essas coisas caminham juntos então como eu disse não é tarefa para um governo não é tarefa para 3 anos 4 anos é um esforço que vai demandar mais tempo felizmente estamos começando o processo de industrialização como ele cedeu na segunda metade do século passado ele não foi apenas um processo resultado de políticas públicas as políticas certamente ajudaram mas aquele projeto de um país desenvolvido moderno urbano com menos pobreza rural tudo isso americano americano acho que está cortando o som do está congelando né talvez eu esteja falando muito rápido mas eu eu vou concluir dizendo que infelizmente na América Latina muitas vezes a gente se envereda por caminhos de governos autoritários quando não ditatoriais né e esse não é obviamente o caminho parte do segredo do desenvolvimento é a participação é o diálogo é a democracia e isto junto com as outras transformações que vai nos dar potencial de crescimento maior Obrigado eu paro por aqui Obrigado professor Laplane ótimas contribuições agora nós vamos ouvir a professora Verene que tem uma tarefa gigantesca de colocar em prática sete missões impulsionar a indústria e o desenvolvimento do país professora Verena eu acho que Mariano é excelente falar antes de ir porque ele já faz a resposta teórica do que tem que ser falado aqui das perguntas eu queria dizer para as três perguntas o que eu acho que o governo está fazendo eu acho que por esse tema de pensar a injeção de dinheiro na economia para além da política industrial que eu acho que é um instrumento importante e necessário que nunca na última reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial do CNDI o presidente Lula anunciou 106 bilhões de reais para serem gastos nos próximos quatro anos só para inovação então eu acho que é um dinheiro que nunca antes na história desse país aconteceu e a gente vai entregar como governo no final do ano o FNDCT 100% descontingenciado então eu acho que são instrumentos que ajudam a gente a 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 na economia associada a um instrumento que é importante que é o PAC eu acho que o PAC ele 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 para além de ser um instrumento de organização da demanda da nossa política industrial ele tem uma função clara que é injetar dinheiro na nossa economia e aí presidente Lula foi muito feliz em criar o PAC seleções porque dá uma dimensão para cidades é diferente sobre essas obras aqui eu mesmo recebi esses dias aí até prefeitura de Mojimirim que é do eu sou campineira prefeitura da cidade do lado lá da minha veio conversar comigo veio perguntar como é que fazia para usar o PAC seleções então são instrumentos importantes essa discussão da universidade indústria eu acho que ela é parte estrutural das nossas questões da situação subdesenvolvida ou periférica da nossa economia veja bem eu acho que a gente tem uma economia que é subdesenvolvida mas eu não acho que a gente tenha um sistema de ciência e tecnologia subdesenvolvida pelo contrário acho que nossas pesquisas a gente quando a gente estruturou ainda na década de 50 o CNPQ e depois mais para frente a FINEP a gente criou um sistema que permitiu a gente fazer pesquisa que estava sempre na ponta sempre nas pesquisas de ponta do resto do mundo e aí então eu acho que a gente sempre teve essa questão de como lidar com essa diferença de um sistema de ciência e tecnologia bem estruturada e de uma economia periférica então acho que isso é a raiz dos nossos problemas passa na minha opinião inclusive pela razão pela qual o Brasil cria as suas universidades e pelo fato de que a pesquisa científica hoje ela é absolutamente quase que exclusivamente feita dentro das universidades públicas e vinculada à pós-graduação nós temos trabalhado com o ministério de ciência tecnologia e inovação e com o ministério de educação sobretudo com a secretaria de educação superior com o CNPQ CAPES e a FINEP para pensar como que a gente explicita políticas ou transforma numa política pública nacional ações que são muito exitosas e que já não são novas a COP no Rio de Janeiro é um bom exemplo de uma boa relação de universidade com a indústria a gente estava conversando sobre o doutorado de desenvolvimento industrial da UFABC 83% dos doutores formados por esse doutorado com bolsa Maidai saem empregados e saem empregados em pequenas e médias empresas brasileiras você ter um doutor um mestre bem formado porque são excelentemente formados por nossas universidades brasileiras numa indústria numa fábrica pequena média nacional muda em absoluto a maneira como esse espaço esse local nas suas relações eu digo isso tranquilamente porque eu não sou economista eu sou socióloga como que as relações se estabelecem naquele espaço de trabalho então é diferente você ter um doutor e você não ter um doutor trabalhando na sua fábrica na sua indústria então a gente tem a gente tem avançado em pensar isso como política nacional que a gente possa ter um processo de educação olhando para a educação superior com bolsas específicas com processos avaliativos específicos e com subvenção econômica da FINEP que garanta por exemplo a fixação desse pós-graduando na indústria então esse é um trabalho que a gente tem feito sobre o tema do agro eu acho que é muito importante que a gente enquanto país consiga superar essa dicotomia do agro e da indústria porque mantê-la como a gente mantém faz com que a gente olhe para para a produção agrícola sem olhar sem olhá-la como um instrumento do desenvolvimento industrial a gente então temos que ter tratores aqui nesse ministério onde eu estou o diagnóstico imediato de todo mundo é o seguinte a gente já tem tratores isso daí não é um problema mas isso é um problema porque a agricultura familiar hoje só 18% da agricultura familiar é mecanizada a grande maioria desses nossos tratores não são produzidos no Brasil então você tem a própria cadeia de produção de semente a quantidade de conhecimento que está por trás daquilo é um absurdo e hoje quem controla o mercado disso ainda que a gente tenha Embrapa o controle de mercado das sementes é das grandes empresas multinacionais eu acho que olhar para a porteira para trás é importante assim como é a agregação de valor na nossa da produção agrícola então eu acho que são duas ações separadas mas que a gente tem que pensar dentro da política industrial no marco da política industrial entendendo que a produção agrícola ela é a realidade do nosso país então é isso muito bem obrigado professora Verena então o nosso último palestrante aqui para encerrar a nossa fala é o professor Silvio Rezende ex-ministro de ciência e tecnologia Obrigado Nivaldo eu eu vou fazer poucas considerações mas uma das primeiras perguntas colocadas aqui no chat eu considero muito importante é o que precisa ser feito para aproximar mais as universidades das empresas essa é uma pergunta ótima porque é um desafio para o Brasil agora eu quero começar dizendo o seguinte na minha visão um problema do setor empresarial brasileiro é uma questão cultural a industrialização no Brasil foi feita basicamente com indústria de setores tradicionais e na medida que o tempo foi passando os empresários eram basicamente herdeiros de empresas então todos nós conhecemos vários empresários que herdaram dos pais que tinham herdado dos seus pais assim por diante então eles tendem a ser conservadores a indústria já era conservadora os empresários tendem a ser conservadores então eles não procuram nunca procuraram interação com a universidade porque não precisavam desenvolver os seus produtos eles certamente buscavam engenheiros técnicos formados nas universidades mas não para desenvolver processos produtos e assim por diante então isso é uma questão cultural no sistema brasileiro a FINEP a financiadora de estudos e projetos que já foi mencionada aqui várias vezes foi criada na década de 1960 mas começou a atuar mais fortemente depois que ela passou a ser a secretaria executiva do FNDCT o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que ela usa recursos do FNDCT e também do seu capital próprio que vem da União para emprestar recursos para empresas fazerem inovação esse processo gerou uma pequena aproximação entre alguns empresários mais mais lúcios de universidade mas era um movimento muito pequeno até que chegamos no governo do presidente Lula quando em 2004 foi aprovado pelo Congresso Nacional um projeto de lei que a lei passou a chamar lei da inovação essa lei da inovação teve uma continuidade aprovada um ano depois que chama a lei do bem pela primeira vez pela primeira vez na história empresas passaram a ter incentivos fiscais para investir em inovação e quando a empresa decide investir em inovação por razões econômicas digamos assim ela naturalmente precisa se aproximar de universidade começamos então a ter uma certa aproximação entre universidade e empresa como eu mencionei na minha exposição a FINEP resolveu naquela época criar mecanismos de financiamento de novas empresas a diferença de uma nova empresa que é criada para digamos assim para desenvolver um produto isso é muito comum nas universidades um estudante um doutor ele tem a ideia de um produto mas para aquele produto se tornar comercial ele precisa fazer um desenvolvimento bem dirigido aí ele cria uma pequena empresa uma startup e a FINEP passou a financiar startups a diferença de um empresário que começa com uma startup se ela for bem sucedida ele a empresa vai crescendo para o empresário tradicional é que esse empresário ele já é um empreendedor e essa é uma diferença do sistema brasileiro para o sistema nos Estados Unidos o Brasil ainda tem relativamente poucos empresários empreendedores em tecnologia ou seja que se tornaram empresários por conta da tecnologia a nossa indústria ainda é em grande parte de setores tradicionais mas aí o governo Lula anterior fez mais criou um sistema que chamava Cibratec sistema brasileiro de tecnologia que o que fazia era aprovar projetos submetidos em conjunto por universidades empresas institutos tecnológicos e esse Cibratec começou a funcionar muito bem chegamos no governo Dilma e na verdade houve uma institucionalização desse processo que foi com a criação da Embrapi a Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa industrial na verdade ela o papel dela não é típico de uma empresa mas de uma agência o que a Embrapi faz desde que foi criada em 2012 acelerou em 2013 2014 é exatamente induzir projetos de cooperação entre universidades e empresas para isso a empresa tem que entrar com uma parte de recursos mas a Embrapi entra com o dobro o dobro da empresa isso a Embrapi foi implantada pelo professor Jorge Guimarães que tinha sido presidente da Capes é uma pessoa de grande experiência professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Embrapi é um sucesso e o Jorge quando dá palestra sobre a Embrapi ele mostra centenas e centenas de projetos de aproximação de universidade de empresas então concluindo esse é um desafio para o Brasil que está sendo enfrentado e que está trazendo resultados muito animadores que vão transformar a indústria brasileira houve também uma pergunta sobre o agronegócio que já foi comentado por Mariana e por Verena mas eu queria dizer o seguinte nessa semana ou foi sexta-feira acho que foi sexta-feira a Folha de São Paulo publicou duas matérias sobre a inovação no agronegócio falando da importância do papel da Embrapa empresa brasileira de pesquisa agropecuária e mostrando que o Brasil é uma potência no agronegócio não é só pela produção agrícola é pela produção mas também pelo processamento ou seja pela agroindústria o valor agregado pela indústria do agronegócio aumenta muito digamos assim a renda a renda do campo e esse é um setor que está ocupando um espaço cada vez maior na economia brasileira e a outra matéria é interessante porque mostra que mais da metade dos cientistas que contribuem para o agronegócio é feita de mulheres são mulheres cientistas que tem um papel muito importante nesse processo então novamente o Brasil tem progredido nessa área e com a nova política industrial nós temos certeza de que esse processo será consolidado nos próximos anos eu quero agradecer novamente a fundação Maurício Grabois ao Nilson ao Livado pelo convite e vocês todos que estão nos assistindo nessa manhã muito rica obrigado muito bem professor Sérgio Rezende então nós vamos aqui passar para a etapa final professor Nilson vai fazer uma fala e a nossa líder Rosanita conclui os nossos trabalhos muito obrigado uma vez mais três grandes palestras que eu dê uma qualidade nova para as reflexões da fundação Maurício Grabois professor Nilson está com o microfone fechado Nilson abriu né abriu estão me ouvindo eu só queria fazer um comentário primeiro agradecer ao professor Sérgio para poder conseguir marcar com ele eu era ocupado viajando e trabalha muito a gente teve que conversar até encontrar uma data que foi apropriada e foi boa a gente fazer nessa data muito obrigado professor contamos sempre com você agradeço ao Laplane Mariano o meu nome na verdade era Mariano Mariano Noledo então você tem uma semelhança aí a primeira contribuição que você deu é a Verena que nos trouxe toda a informação de como está sendo construído o projeto de neo-industrialização e queria fazer todos os três comentários o primeiro é o seguinte existe para várias entradas a industrialização no Brasil manda juros altos austeridade fiscal o pessoal está trabalhando até o luxo e austericídio desigualdade social que implica em diminuir o mercado interno abertura econômica abertura econômica foi fatal para a indústria esse ano o PIB cresceu como alguém falou aí o PIB está crescendo mais 3% ao ano mas o que cresceu o agronegócio a exportação de produtos primários o petróleo o gás o minério o e por aí o serviço financeiro a indústria transformação está estagnada não cresceu nada e enquanto ela não não se desenvolver não retomar não vamos estar nesse o povo de galinha como a Mariana falou o povo de galinha se cresce o povo logo na frente cai de novo então a questão da da de ter um programa industrial que mantém a indústria crescendo mais tempo é fundamental eu pedi para o Mariano ele falou o seguinte tem que a indústria de transformação não caiu em termos absurdos caiu por termos relativos e além disso que no momento atual ela não está sem tração da 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 economia eu pedi que ele mandasse material ele tem um material escrito sobre isso ele vai mandar o material depois ele pode distribuir para ver as fundamentações que ele tem sobre isso e queria fazer um comentário final sobre o agronegócio é a gente trata do agronegócio como uma coisa única não é é o agronegócio tem um comando tem tem um 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 setor da da economia que domina o agronegócio que é a fusão entre o capital financeiro nacional e internacional as transnacionais e se segundo a proporcional colocou fornece equipamento e sumo e comercializa a a lá no exterior e os grandes proprietários de terra isso aí domina o agronegócio e espreme quem está para baixo porque industrial média e o rural média é espremeida por esse setor que domina então se nós queremos transformar o agronegócio tem que isolar esse setor que ali domina economicamente domina politicamente que fica querendo dar golpe e fortalecer todo esse setor da 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 e aí com esse programa que que a que a que a que a colocou colocou e que o professor também colocou agroindústria fabricação de equipamentos aqui dentro do país e se possível montar como tinha no passado ou empurrar uma trade para fazer comercialização no exterior a Petrobras tinha uma trade no passado e fazer comercialização para poder libertar esse setor da série nacional do capital financeiro e a mesma coisa com a burguesia industrial não não monopolista é fortalecer economicamente com financiamento com com proteção de novo então eu acho que foi uma contribuição muito importante um grande debate que vai vai nos ajudar na construção cada vez mais precisa de um novo projeto acional de desenvolvimento que tem um que tem um plano que o Brasil pode planejar o Brasil pode planejar desde o segundo do segundo PND que ela planejou tem que voltar para planejar então é isso muito obrigado passo a palavra para fazer esse encerramento obrigada professor Nilson nós estamos aqui camaradas encerrando essa essa importante mesa de debate é a mesa quatro do nosso ciclo nós ainda teremos uma próxima que será sobre o complexo nacional de saúde e afinal e eu quero agradecer demais a contribuição da professora verena do professor Mariano Laplane e especialmente nosso velho e conhecido camarada amigo companheiro de todas as lutas o professor ministro Sérgio Rezende muito obrigada por vocês terem contribuído de uma forma tão forte para o nosso debate interno para o debate interno da fundação para o debate sobre o programa nacional de desenvolvimento que a gente tem feito permanentemente dentro da fundação e dentro do PC do grupo vocês têm dado essa palestra de hoje para nós é um ponto fundamental de reflexão e seguramente os camaradas e os companheiros militantes que nos assistiram aqui e amigos simpatizantes enfim todas pessoas progressistas que acompanham nosso pensamento sobre o Brasil seguramente vão rever essa palestra vão distribuir essa palestra para os seus amigos e a repercussão desse debate não termina hoje aqui queria agradecer demais vocês por essa importante contribuição isso vai nos servir e nos ajudar por muito tempo quero agradecer demais também o companheiro Nivaldo Santana por ter conduzido bem essa mesa e lembrar que ele reclama que eu dou trabalho para ele mas quem me dá trabalho é ele sabe porque essas ideias todas ele participa da elaboração de todas elas professor Nilson é testemunha então eu queria dizer para o Nivaldo muito obrigada quero agradecer o professor Nilson e quero lembrar uma coisinha sobre a questão que foi levantada aí muitos todos os companheiros que falaram palestrantes falaram sobre muitas empresas brasileiras que tem sido financiadas criadas estimuladas pelo governo então eu quero lembrar o papel da Petrobras e o papel da Eletrobras nosso nossas empresas nacionais assim como a economia brasileira foi destruída pelo bolsonarismo o governo Lula faz um esforço para a reconstrução nacional onde a indústria tem a industrialização tem um papel chave e eu quero lembrar que a Petrobras é um elemento fundamental dentro da nossa economia para o desenvolvimento industrial e para o desenvolvimento nacional e espero que um dia nós possamos discutir a nível de governo a reestatização da Eletrobras porque o controle da energia é determinante para um desenvolvimento soberano de um país e queria só encerrar dizendo o seguinte camaradas como todo mundo diz e como todo mundo sabe sem ciência e tecnologia desenvolvida não há desenvolvimento industrial e não há desenvolvimento nacional vocês foram excelentes aqui em afirmar isso de uma maneira prática e de uma maneira a nos dar argumentos para sentirmos e defendermos isso no nosso dia a dia na nossa prática política na nossa intervenção na sociedade muito obrigada a todos espero que a gente tenha uma próxima oportunidade de aprofundar ainda mais essa discussão esse debate e a Fundação Maurício Grabois e a Cátedra Cláudio Campos se propõe a continuar fazendo esse trabalho um abraço a todos obrigado presidente Adalberto pela sua participação aqui e pelo seu apoio sempre grande abraço a todos um abraço Roseli professor Sérgio Nilson Nivaldo e Verena também até uma próxima oportunidade grande abraço a todos e a todas vamos lá tchau 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 muito obrigada muito obrigada valeu 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 valeu